É possível instalar uma cerca elétrica em local que alaga? Que em determinado período do ano a água sobe na cerca? Sim, é possível e muito possível. O que acontece? Depende da forma que você vai implantar. Como você sabe que em determinado período do ano você sofre com alagamento na sua fazenda, o que nós indicamos para os nossos clientes? Toda a cerca, vamos fazer de conta que essa cerca aqui seja uma cerca de alagamento. Você fez aqui a parte de aterramento, fez uma cerca 100% viva na sua propriedade. O que acontece? Como você vai estar em um local bastante úmido, não há necessidade de ser uma cerca positiva e negativa. Vamos dizer que você trabalha com uma cerca 100% viva. Aqui está o aterramento certinho, 100% funcionando e aqui está a ligação na cerca. O que você vai fazer? Você vai instalar em cada ponto desse aqui uma chave interruptora. O que acontece? Nesse ano choveu na minha fazenda, alagou e chegou no primeiro fio. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai desligar essa chave aqui. Você desligou aqui, a água não atingiu no segundo fio, então ela continua funcionando da mesma forma. Ô Cordeiro, mas a água na minha fazenda costuma subir e encostar no segundo fio. Vem aqui e vai desligar a segunda chave. Se a porventura a água subiu e sobe do terceiro fio, você tem que fazer o que? Você vai ter que fazer uma cerca mais alta. E nessa situação, se a água passa por cima do terceiro fio, talvez seja um ponto de você verificar, pô, será que vale a pena eu fazer cerca neste lugar. Mas assim, pelo que a gente conhece do mercado, pelo que os clientes nos passam, eles têm uma situação na fazenda, mas nunca atinge o nível máximo da cerca. Dessa forma aqui, você consegue regular, você consegue ter o controle da sua cerca, você trabalha com uma cerca setorizada pela água. A água encostou, você vai desligando. A água começou a baixar, você vai ligando novamente a chave. Basicamente é isso. Pô, mas é uma região onde tem problema de alagamento, mas tem uma imagem do ano que ela seca. A propriedade seca, fica seca de uma forma que precisa trabalhar com uma cerca positiva e negativa. Qual que é a função? A mesma situação. Você vai trabalhar com todas as linhas da sua cerca isolada. Você vai fazer o seguinte, a linha negativa, o fio neutro, você vai ter que trabalhar com ele isolado como se fosse positivo. Por isso que a gente sempre fala aqui, quando você pergunta, pô, mas tem que isolar o fio neutro? Não há necessidade. Mas numa situação dessa aqui, você pode trabalhar da mesma forma. Coloca a chave interruptora em todos. E o que você vai fazer? Quando não está atingindo água, uma época de seca, uma cerca positiva e negativa. Começou a chover, você vai lá fazer um ladrãozinho do positivo, vamos dizer que aqui seja um neutro, pegando os dois fios. Esse fio de cima você vai tirar o neutro dele, você vai desligar o neutro, o terra, e você vai fazer ele virar positivo, ok? Então, com a energia, vamos dizer que o choque, na situação estaria chegando esse fio do meio. Você vai fazer o que? Você vai tirar esse fio do meio e vai ligar no fio de cima. Como ele está 100% isolado, você deixou os dois fios de baixo neutro, ok? Aí você simplesmente colocou o de cima positivo. Voltou à normalidade, voltou a baixar a água, você vai lá e volta para a mesma situação. Negativo, positivo e negativo em cima. Beleza? Então, existem formas para toda e qualquer situação você pode implantar na sua propriedade uma cerca elétrica padrão isolar. Um abraço!